Música Fala meus amigos, tudo já com vocês? Sejam todos bem vindos no canal Olha só as coisas que chegaram pra gente hoje hein Tem Play 1 com telinha e essas 3 caixas aqui com lotes de itens de Playstation, Xbox e tudo mais Pegou? Então ó, se inscreve no canal se não for inscrito ainda, deixa aquele like no vídeo aí E se precisar de qualquer coisa pra acrescentar na sua coleção, o WhatsApp e o meu Instagram está aí na descrição, beleza? Aguardo contar de vocês e bora lá abrir essas caixas e ver o que chegou hoje Tá funcionando hein o Play 1 Comprei uma coleção, tá? Um lote que veio nessas 3 caixas gente Mas eu vou começar o vídeo já com o Playstation 1 que mostrei pra vocês no início Quero agradecer a Valmatos, a colecionadora que me passou Esse Playstation 1, muito bonito mesmo gente Tá mais bonito que o meu de coleção Essa daqui é a telinha né, item que está extremamente escasso no mercado hoje em dia Essa telinha do Playstation 1 Que é um item assim cobiçado pela gente aí desde a época que foi lançada né gente Olha que coisa mais bonita, o Play 1 com telinha É sensacional né Olha a parte de trás ó, tá bem bonita Beleza? E aqui a parte de baixo do Playstation 1 Também muito bem conservado esse game aqui ó E funcionando certinho como vocês viram né Tava com o jogo The King of Fire 97 Paralelão Que eu tava testando ele aí Funcionando certinho Essa telinha do Playstation 1 Tá? Agora Vamos lá para as caixas tá? Ó, antes que me perguntem gente Esse Play 1 aqui com essa telinha já foi vendido já Que tem Um inscrito do canal aí Que já tinha me reservado Já tinha pedido Tá? Então se vocês precisarem de qualquer item assim ó Pede pra mim lá no Whatsapp No Instagram Que quando chegar eu já vou Já lembro de vocês Já falo na hora aí Que chegou e está disponível Então esse item aqui vai abonitar A coleção do Fabiano aí ó Gente boa pra caramba Meu conterrâneo mora aqui em Itacoacetuba também Bora lá abrir as caixas aqui Ver o que que tem dentro Eu organizei os jogos e esse foi o resultado Eu vou mostrar assim que fica bem mais rápido tá? Senão vai ser um vídeo muito grande ó Esses foram os jogos de PS3 Eu deixei todos assim Pra poder facilitar na hora da contagem né? Pra poder Eu fazer a conferência Vieram 236 jogos se eu não me engano De PS3 E esses daqui são os títulos Que vão estar em breve disponíveis tá? Eu vou fazer aqui a relação de preço Em breve vai estar disponível Ó Aqui Está mesclado com jogos de Play 3 e Xbox 360 Tem umas coisinhas legais aí hein Tem jogo aqui que eu nunca peguei antes Inclusive eu vou mostrar pra vocês aqui Alguns jogos que eu deixei ó Separado Que são esses daqui ó Esse packzinho aqui duplo Nunca peguei ó Que legal Do Uncharted Aí vem um Charter de 1 e 2 dentro dele Assim Esse packzinho aqui eu também nunca tinha pego ó Do Fórmula 1 2012 Ó que show de bola Vem um Blu-ray aí do Ayrton Senna Bem legal ó Tá aqui Esse daqui também curioso ó Nunca peguei esse jogo ó NBA Jam Lembrei do Super Nintendo Será que é parecido? Esse packzinho aqui eu também nunca tinha pego antes ó É uma trilogia bem legal E aqui gente Jogaço né Eu deixei separado porque esse aqui é demais Sensacional esse jogo Temos aqui também ó Um Steelbook do God of War Accession Legal né Esse daqui Mas o único ruim De você pegar um Steelbook é esse aqui gente Que vem todo já enferrujado né Complicado E outra coisa que é complicado também É pegar essas coisas de lote né gente ó Infelizmente as coisas chegam aqui ó Meio detonada né Quebrou aqui ó Essa capinha aqui Ela é Descartável Aqui ó Toda quebrada Tá Mas pra isso tem os jogos de futebol Que são doadores né De capinha Pra esses jogos aqui E pra finalizar Esse PS4 aqui ó De um Tera Tá aqui as caixas dele ó Os dois controlezinhos Que veio com ele Os cabos tá E tá aqui o bichão De um Terabyte Funcionando certinho Embaixo aqui ó Tá faltando Um Um apoiozinho aqui Né Infelizmente isso é normal Pra esse console né Você ali se perde muito fácil Veio esse Essa dock aqui ó Pra você carregar também os controles Show de bola viu Gostei pra caramba E aqui são os jogos do Play 4 ó Ó Call of Duty God of War Detroit PES 2021 Esse aqui tá lacrado hein Esse aqui é novo lacrado Esse aqui também O The Formers E Need for Speed Rivals Crimes e Punishment Do Sherlock Holmes E Just Dance 2015 A galera do canal aí não curte dançar Cara Eu gosto particularmente Então esses foram os itens Dessas aquisições aqui gente Se você se interessou Por qualquer coisa Manda mensagem aí pra mim No meu WhatsApp E no Instagram Que está aí na descrição Tá bom Eu agora vou catalogar tudo Vou testar Ixi tem trabalho pra caramba Aqui pra fazer hein Mas vai tá tudo pronto Já pra live de venda Na quinta-feira Às 8 horas da noite Toda quinta-feira 8 e meia da noite Tá Tem live de venda aí no canal Beleza Não deixem de acompanhar Fica todo mundo com Deus Um forte abraço Deixa o like aí no canal Aí beleza Pra dar aquela força Valeu gente É nóis